E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo rapaziada. Só que nada é verdade, eu fecho o show, cê tá com pouco sorriso e cara fechada pra quem tem flow de toque o gol, bundão. Só pra você poder entender, no caso eu vou fazendo a rima e você tá sabendo que agora eu tô batendo até em você. Cê fala que cê é monstro, com certeza tá de stone de longe, cê nunca vai peitar na frente um King Kong. Qualquer anime na nossa realidade é um saco, é Tokyo Boys, pergunto VK, qualquer monstro eu mato. Sem Godzilla, chama a família toda, eu dominei o palestra do macaque que se foda. É, é, eu chamei o César pro meu lado, ele pegou o outro trono, achou que tava muito fraco. Uou, uou, e o Zulusan era um gorila, vem correndo, é o Rei Pantera, você não aguenta na briga. Não, não, só que na verdade eu tô com meus irmãos, o planeta é meu e cê não pediu permissão. Por isso que eu digo agora, você não tá dominando sua ascensão, e se no caso eu sou um macaco gigante, eu piso em você vacilão. Yeah, yeah, não pedi permissão porque era fraco, e essa é a dominada do planeta dos macacos. Cê entendeu? Tem a parte de dominada, porque se estivesse só você, seria nada. Seria nada, essa daqui é a dominação, independente do verso, cê tem que entender a sessão. Se não pede permissão, aonde cê vai chegar? Não aprendeu nada com a sua família, sai pra lá. Ah, para com isso que falha, eu aprendi coisas demais e como se ganha uma batalha. Tem coisas que ninguém te ensina, e essa malícia que cê acha que cê tem, eu que te ensinei a rima. Fruta, você era simplesmente um dos MCs mais aguardado. Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado. Mas com certeza, sabe meu, meu mano, não tem nenhum problema, eu chego agora, enfim, na final, te peitando. É, é, não tem um problema, mas meu aliado. E quando eu parei, eles achavam que eu era o mais odiado, o mais enojado, o mais invejado, o injustiçado. Agora que eu voltei... Deixa eu falar um bagulho, e eu respeito no versado. Você pode ter com certeza até o mais negado, mas acho que eu cheguei longe demais, meu aliado. Porque eu vim de São Paulo e sou o mais desacreditado. O caralho, quando que eu cheguei na final, na primeira vez no seu estado? Ah, não tá lembrado? É que todo mundo que é de fora, lá fora, sempre é gravado. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. Rima o slogan dele. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar com o vídeo. Três, dois, um... Flor, me desculpa. No primeiro round eu vacilei, eu jurei que ia dar a vida. É que toda vez que eu pego o microfone, eu volto pra batalha. Na segunda fase, sempre volto esse estigma. Porque eu me alimento de briga. E todo mês cresce mais esse rei na barriga. E toda vez que a raveira abre a boca, ele fica louco pra destruir o rei inteiro. E a vicinha, a vizinhança toda, sempre enlouquece. Tudo que me fez crescer na vida foi o rap. Eu não me lembro até onde. Eu tentei me lembrar da minha infância, tudo foi rap. Tudo foi correria, foi noite e dia. Foi vários, voltam pro lado, cê tá ligado? Outro esforra aqui na sua frente. E é pra mim mesmo, então fica de boquinha fechada. Demorou, 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 demorou. Ia, 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 ia. Eu vim de SP pro S pra viagem. Fiquei uma bolada aqui, eu não ia pra praia. Porque o trampo é corrido pra caralho. E eu vou ter que voltar pra São Paulo na minha laia. Mas tá ligado, sabe o que me consolou? Cê vai entender que eu vou andar não nesse flow. Que toda vez que o Dudu abrir a boca e esbraveja. Ele babar tanto que já me alagou. Foda-se a praia, eu tô na minha laia. Tá ligado, tudo aqui é aqui, nós na bacalha. Viver pouco como o rei ou muito como o Zé. Eu vou viver só pra bater nesse mané. Tá nos meus planos. Ainda não sei como é ser um mané. Tenho 18 anos. E olha tudo que eu conquistei. Fala pra galera de São Paulo, que isso não é viver como o rei. Foda-se seu prédio. Acho sua cidade cinza. Um tédio. Ah, achou praia maneira? Eu acho palha, mas eu vou segunda-feira só de brincadeira. Aham. Tá ligado que eu vou explicar porque esse é o legado. Porque eu sou a mina com a verdade nua e crua. Cê é mãe jovem, respeito na rua. Você quer falar que cê tem a vida boa. Mas eu vou te explicar que aqui não tô à toa. Sabe qual é o mal do malandro? Acha que ele é o mais foda do bão. E? Quem falou de você, você que se dispõe. Não põe a sua filha na batalha, já que você vai falar palavras que você não vai conseguir segurar depois. Eu não falei de ninguém. A sua filha é foda e acho você também. Mas eu perdi o microfone. O que respeita é a fome de ódio. A que você não tem. Ah, você é a defoca louca, eu vou segurar a palavra. Tá ligado que eu mando aqui na ideologia? Cê tem razão, eu não seguro palavra. Eu espanjo tudo com a minha poesia. Tá ligado que eu não seguro nada. O que eu tenho pra falar, eu falei essa levada. Sabe por quê? Não tenho papo na língua e você vai morrer. Vai ficar aí a míngua. Eu vou dar outro esporro. Até porque eu acho que é um ótimo momento. Sérgio Vaz me ensinou que palavras no papel sem nada são só papéis sem sentimento. Ah. Então, já que você é poeta, fala pra si mesma no espelho. Já que é esse monstro que vive na minha cabeça. Porque ele persegue quando eu ando pro banheiro. Mano, demorou. Vou mostrar uma rima pra vocês que é legal. Quer você pra dar esporra, nem minha mãe me dá esporra. Dudu, faz favor, desce do pedestal. Sinceramente, mano, na moral. Eu vou fazendo rima e um salve pra minha coroa. Não sei se o terceiro round foi justo, mas eu vou me esforçar pra essa porra aqui não ser à toa. Então as pessoas que acreditarem em mim, antes do fim, tô na moral. Fazendo outra realidade através da minha verdade, encaixando rima no instrumental. Eu, sem querer tudo é sob impacto, mas o cacto é o encontro no deserto. Tô conquistando meu espaço, matando esse cabaço, te dando um tiro, porrada e perto. Ah, cala a boca, não. Eu esperava mais de tu, mas você deixou a esbo. Não é questão de se acreditar, nem que o terceiro foi roubado, nego. Eu só acredito em si mesmo. Ou não bota o nome na praça, porque se você é assim, a batalha é sem graça. Já que já tinha perdido no primeiro round, o resto pra você rimava só uma faça. Não foi terceiro, não foi segundo. A culpa não é de nenhum round, meu amigo. Você já tinha perdido nessa batalha, muito antes de você vambar comigo. Você perdeu nessa batalha no hotel, você perdeu nessa batalha no Rio de Janeiro. Quando você percebeu que o real demônio da batalha nunca perdeu no final do round, sou eu. O demônio é você, então põe seu rap na vitrine. Quer namorar ou tô fazendo RB? O demônio que teve coragem de assassinar o Constantini. Então você vai ter que reconhecer que namora o mano, você sabe nessa linha. Ô Dudu, um salve pra minha rainha. Pra quem mata o Constantini, esse cara se xinga. Pode matar o Constantini. Fala pra morte porque ela veio me visitar um dia. E quando o Neo tava chegando, ela avisou. Eu também correria, então não tenha medo, não tem segredo. Nesse caminho, mano, me sinto em medo. Como se fosse o Japão feudal. Já que a morte não é uma opção, é uma questão astral. Mas, porque você tá falando tanto de morte, se a gente faz rap vai ficar vivo. Realmente eu continuei correndo porque ainda não aconselho o meu objetivo. Mas quando eu alcançar, pode ter certeza que um salve pra tu vou mandar. E vou falar que hoje os pretos tão no topo, a favela tá vencemando em outro patamar. Eu prefiro falar da morte porque ela sempre tá no fim do plano. A morte me persegue quando eu ando. A morte me persegue quando acorde. A morte sempre persegue quem amo. A morte sempre persegue tudo que eu construo. A morte sempre persegue o Neo no final da batida. E é por isso que eu destruo. Porque tudo que eu faço, eu faço com vida. Tudo que cê faz, eu faço com vida. Só que na verdade cê não é meu concorrente. Tudo bem, eles podem gritar. Porque a minha ideia é mais pra frente. Até porque, meu mano, você sabe que na base eu vim pra improvisar. Realmente a vida inteira, a morte tá me perseguindo. Mas quem disse que ela teve coragem de me matar? Coragem ela teve. Eu só não deixei. Eu mandei buscar. Igual o Neo. Eu venho lá do Rio de Janeiro, mas agora eu te boto no seu lugar. Ei, cê entendeu, pô? Todos os anjos tão cantando ao meu redor. Mas nenhum deles cantaram a canção da morte. Porque no final eu não posso mais correr só. Uou! Coloco vitória, mas hoje eu tiro os errotas de onde não tinha. Então, cê tem que aprender. É que nenhuma coisa. Cê tá estranhando de você. Isso é impossível. Já que não tem. Já que é questão de flow, eu mando bem. Porque essas trem errosas você não faz, não que é um maneiro. Ele fala, rap, 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 ele é definido de Janeiro. Fala o que chama no WhatsApp. Mas sabe que meu nível num cada um, ele tá sempre up. Tudo mais rica que as motos do app. Enquanto cê fica no WhatsApp passando mensagem. Essa é a viagem, na esquete. Tentou passar, mas cê tava sem internet. Por isso, pra cê vai mais crer. Eu sou o Wi-Fi dos Estados Unidos. Você só conecta um freqüê. Então, você tem sequela por isso, eu te mato. Eu sou conexão entre o morro e o asfalto. Você não soube nunca, favela, sabe qual o nome dessa conexão? Viela. O parceiro tá contigo, me peça a bolsa pra ele, pois hoje cê tá perdido. Tô perdido, mas eu vim te ensinar. É teu Alking Dodinão, então hoje na prisão cê vai morar. Tudo a terra vai ficar. Esse é o rapaz, o cara já chamou de Michael Jackson. Os zumbis andam pra trás. Com estilo, eu acabei morridas. Me chame de zumbi, consumo o cérebro, só que nisso a gente. Então, você não precisa perder. Tudo hoje é zumbi, me mata que eu volto pra se tremer. Vai tá chegando, acabando contigo, você tá ligado que tá me escutado. Você consome o cérebro, pega o meu se tá precisando. Com isso cê convive. Eu tô preso, minha mente não prive. É, eu vou pegar o seu cérebro, amigo. Pois me disseram que conhecimento demais é um perigo. Já que cê é fulgurdi. Minha inteligência tá acima. Pego o seu e vai diminuir. É, é um perigo, o cara é otário. Eu não tenho tanto, mas pra ganhar de você é o necessário. Só que a dor, pra ganhar de você é tipo o trampelo na lagoa. Mas, tudo vem mais eficaz. Cê tem o necessário. Eu tenho um extraordinário a mais. Então, cê tem que entender. Eu sou tipo o urso. E o mogli hoje não é você. Quem vai ganhar de você é o necessário. Pra ganhar de mim, precisa de uma necessaire. Parabéns, Deus, kit amare. Porque você tá ligado, não. Eu tô chegando, é capaz de criticabilidade. Você não é capaz. Ele pesquisou o sentido na internet. Foda-se, é necessaire. Eu peguei, tipo, cheque. Obrigado a todos pelo apoio pelo Karim. Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada. Ativa o sininho. Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo Karim, rapaziada. Na comunidade do canal, eu irei deixar uma votação de qual MC você quer no próximo vídeo. Qual o próximo tema aqui do canal, rapaziada. E qual o tema que você tá mais gostando aqui do canal em nosso lugar. De rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo Karim. Tamo junto. É nóis, então. Bora em 2022 alcançar os 600 mil inscritos. Obrigado a todos pelo apoio e pelo Karim. Tamo junto. É nóis. Falou. E meu slogan é D aqui.